Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês o Parque Moscoso que fica localizado aqui no centro de Vitória que é a capital do Espírito Santo. Este é um ótimo lugar para vocês virem passearem com a família ou com os amigos. É o parque mais antigo dessa cidade, foi inaugurado em 1912 e tem este nome por homenagem ao presidente da província Henrique Moscoso. Vamos lá conhecer? Este parque tem 24.000 metros quadrados de área É um lugar bem tranquilo para você poder curtir, poder fazer um piquenique, fazer as crianças para poder brincar, tem uma ponte ali, um lugar também muito bom para poder tirar foto E aí 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 Outra pontezinha E aí E aí E aí E aí Mais outra ponte. Nada mesmo? Mais outra ponte. 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 Mais outra ponte.